Você fala todo dia com o Silvio? Ninguém fala todo dia com ele. Mas toda semana, pelo menos, para saber como está o pai e tal. Eu fui criada longe dele. Ah, é mesmo, Cíntia? Eu fui criada pela mãe da minha mãe. Pela mãe da sua mãe. E aí, claro, adolescente, aborrecente, né? Esqueci o nome dela. Então, para mim foi difícil. A vó Gina. Dona Gina. E aí, passei mais a minha vida com a família da minha mãe. Tio Mário, tia Francisca. O Mário é vivo? Não, o tio Mário faleceu. Tia Francisca hoje ainda é viva. E ela está com Alzheimer. Ela não sabe que meu tio morreu. O que tia dela? Contaram para ela, com medo dela soltar alguma coisa. E aí, eu fui criada por essa minha avó. E aí, também afastou um pouquinho de vocês e todo mundo. Porque eu era mais com o meu tio. Então, eu acostumei... É horrível falar isso. Mas eu acostumei a ficar longe do meu pai. É, porque você foi crescendo. Não convivei. Era o normal para você. E agora, depois do banco, as filhas se uniram. Aí, eles resolveu o negócio do Banco Pan-Americano. Foi para Orlando. Aí, eu liguei para a Daniela. Acho que era aniversário dele, não sei. Dia dos Pais. Vamos ver o papai? Vamos. Quando foi ver, as seis se enfiaram no avião. Ele quase matou a gente. Porque estava as seis no mesmo avião. Se enfiar o avião, matou todo mundo. Aí, a gente fala... Você vai escolher qual filha vai morrer. Mas já morre todo mundo. E a gente fez uma surpresa para ele. Olha. E só a Iris sabia que eu e a Silvinha estávamos indo. Ele achava só que era as quatro. Só as quatro. Aí, o rapaz tocou a campainha. Se o Silvio chegou, me encomenda para o senhor. E tal. Aí, ele... Ah, tá bom. Não, mas eu tenho que ir lá pegar. Ah, por que eu vou lá pegar? Aí, eu fico com mau humor, né? E aí, começou a descer as meninas do carro. E ele... As filhas, as meninas, não sei o quê. Aí, saiu a Silvia e saiu eu. Ele... Aceite a Silvia. Aceite a Silvia. Eu estou aqui. E a gente ficou lá dez dias com ele. Então, foi a primeira vez que as irmãs... Não, nosso pai está precisando da gente. E, daquele dia em diante, a gente celebra meu pai todos os anos no aniversário, no dia dos pais. E a gente está sempre ali com ele. E é divertido, porque hoje... Eu sou avó junto com ele. É, você já é avó. Meus netos têm a idade dos netos do meu pai. É verdade. O meu neto mais velho tem a idade da filha da Daniela. Da Nina. Não. Da... Ai, caramba. Eu e os nomes. O que eu acho? Da filha da Dani. Aí, o meu neto mais velho. Aí, o segundo neto, Matheus, tem a idade... Não. O Matheus tem a idade do Pedro. Do seu neto. Não. O meu neto, Matheus, tem a idade do neto... Da neta do meu pai. E o meu neto, Davi, tem a idade da Nina, que é filha da Renata. E a minha neta novinha, agora, de três anos, a Luísa, tem a idade do André e do Cenor. Então, a gente é avô junto. Então, quando reúne... Aí, eu olho para a Iris e falo assim... Iris, alguém imaginou a gente aqui, no chão, brincando com o neto? Eu e ela? É muito legal a volta que a vida dá, né? E a gente conseguiu dar essa volta e celebrar, meu pai. A melhor coisa que tem é celebrar ele, sabe? Uma coisa que eu acho muito bonita é a humildade que vocês seis têm. Mas ele é humilde, né? É, vocês passam isso mesmo. Porque, não, mas é impressionante que vocês são filhas do Silvio Santos. O maior, não. É. Não tem o segundo. Eu entendo isso. E vocês seis estão de uma simplicidade, de uma... Eu dei um fora quando você soube. Não. A Daniela. Eu era diretor artístico. E eu discordava de uma porção de coisas. Como eu tinha liberdade com o teu pai, eu, às vezes, eu passava um pouco do limite. Você ia falar com ele direto, como todo mundo que tem liberdade com ele faz. Ou vai lá no Jassa conversar com ele. Não, eu mandava bilhetinho para ele. Eu mandava bilhetinho. E teve um problema lá, que não sei o que foi, no começo de uma novela, que fizeram um negócio que eu estava chateado. Aí, a Maísa, que é assessora de imprensa, falou, Roberto, você tem que ir nesse coquetel que ia ter liberdade. Não, eu não vou porque eu vou ser entrevistado por alguém. E tem uma menina do lado que eu estou achando que ela foca. Foca é o jornalista que está começando. Estava com calça jeans, uma camiseta branca, com um caderninho na mão. Eu estou pensando. Eu digo, não, mas eu não vou, porque eu estou com saco cheio. Já que falei, eu não quero falar mal. Porque o Silvio faz uns tosos que não... E comecei a falar do Silvio. Para a Maísa. Para a Maísa. E a Daniela do lado. Eu falei, porque eu não quero ser entrevistado. Aí, essa mocinha falou assim, mas seria bom se o senhor fosse... Não, eu não vou não, filho. Eu não quero, eu já me aborrei. E fui embora. Quando eu estou no carro, Cíntia, nunca mais... Estava na Avenida São Camaro, nunca mais vou esquecer. Não tinha ainda celular, eram aqueles rádios. Não sei se você se lembra. Era um tijolo, não é? É, aquele tijolo. É, celular. Liga para mim, a minha secretária. Olha, quem quer falar com você é a Patrícia. Daniela. Não, é... Daniela. A Daniela. A Daniela. Eu digo, qual a Daniela? É a que estava lá com a Maísa. Hã? A Foca. Ela quer falar comigo? A Foca, a Foca. Ela quer falar comigo? Eu vou ser mandada embora. Falei, claro. Ela ligou para mim. A Foca é a Daniela. Falei, Daniela, o senhor me perdoe. Eu nunca podia imaginar que uma pessoa tão simples que eu fosse filha do Silvio. Porque você, eu já estava habituado. Eu vi a educação que vocês receberam. Ela é a primeira novidade. E olha o fora que eu dei. Eu estava com uma camisa bonita, lá do Ricardo Almeida. E ela falou, olha, que camisa bonita, sei o quê. Eu disse, olha, isso aqui não custou muito caro, não, porque o Ricardo faz desconto para mim. Porque eu quero comprar para o meu marido, meu namorado. Isso aqui é baratinho. Baratinho para ela. Para ela, é. Eu liguei, você me perdoe. Ele cria a gente ali. Na realidade, assim, não é? Eu cresci. Você não é nada mais do que ninguém. Você é minha filha. Ele fala isso? Sim. Falava isso. Não, eu sou testemunha. A educação que ele deu foi maravilhosa. Porque vocês passam essa simplicidade. Até as meninas que estão na TV, por ser como o Carlos Alberto falou, vocês passam isso naturalmente. Mas ele é assim. Ele também é dessa forma. Quem faz frescura com a gente são os outros, que acham que a gente precisa. A Bibi me viu lá raspando o chão. O Silvio, ele fazia bife para frigideira no camarim dele. No camarim dele. Ficava o cheiro de bife, manteiga. Ninguém reclamava do cheiro. Ficava a fila de leme inteira. E ele tinha lá a fritadeira dele elétrica e ele que fazia o bife dele. O almoço dele na gravação do programa. Diferente, né? É muito diferente isso. Não, não vai me servir, não. Eu me sirvo. E por azar meu, eu adoro automóvel. E o Silvio não gosta de automóvel. Não gosta de automóvel? Não, ele não liga. 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 E eu sem paixão. E por azar o meu carro fica ao lado do carro dele. Do dele. A vaga ao lado. E às vezes eu chegava com o meu carro e ele ia olhar. Mas o Carlos, você era semana passada com o carro assim e assim? Eu não queria dizer para ele os carros que eu tinha, né? Um dia, uns 15 dias depois disso, eu troquei de carro e por azar nós chegamos juntos. Ele falou, outro carro? Se não, esse aqui é do Marcelo. O Marcelo ganha para ter um carro daquele. Porque ele é simples, simples. Ele é. O Marcelo ganha para ter um carro. O Marcelo ganha para ter um carro. Obrigado.